Minhas amigas, meus amigos, eu estou aqui no acesso do bairro do Nordeste, em Guarabira, a rodovia 057. Estava destruída, e agora está em órgãos, sendo reconstruído, o qual vocês podem observar também. Essa é uma obra do governo do Estado. O governador Ricardo Coutinho tomou a decisão de fazê-la, porque a Prefeitura, que é a responsável pela reconstrução do perímetro, simplesmente ignorou durante toda a vida. Inclusive o atual prefeito fez de conta que o problema não pertencia a ele. Para não deixar a população prejudicada, o governador atendeu um pedido nosso, das lideranças do Grupo Giraçóis, a exemplo de Josa da Padaria, que tem a atuação no Nordeste, Flávio de Seu Tito, Ronelos de Gia, Pica, tantas pessoas que pediram para que a gente pudesse ser o porta-voz dessa demanda perante o governador Ricardo, que terminou por atendê-la. Eu vi aqui em fevereiro, vocês lembram, gravei um vídeo e disse desse compromisso. E agora está sendo honrado, a obra está sendo feita, logo, logo vai estar pronta. É possível, inclusive, que o governador inaugure dia 27, quando ele vem à cidade de Guarabira, para presidir a audiência do Orçamento Democrático Estadual e inaugurar também a grande obra, que é o Cidade Madura, com 5 milhões de reais de investimento. Essa obra aqui de reconstrução desse acesso do Nordeste, a rodovia PB057, um acesso que foi construído há quase 25 anos e nunca passou por melhoria alguma, é mais uma conquista do governo Ricardo Coutinho da cidade de Guarabira. É mais um investimento que o governador faz no nosso município. Ricardo, que foi e é governador de todos os tempos, com mais investimentos na capital do Brejo, Paraibano. Viva o trabalho!